Tem que nos devolver o verão. O verão? Ah, não sei porquê, mas eu sempre gostei tanto da ideia do verão, com o sol e coisas quentinhas. Sério? Suponho que não tenha muita experiência com o calor. Nenhuma. Mas às vezes eu gosto de fechar meus olhos e imaginar como vai ser quando o verão chegar. Ah, abelhas zumbindo, crianças brincando e se divertindo. E eu fazendo o que a neve faz no verão. Vou me refrescar, na isca o Dante me deitar, um bronzeado lindo pegar no verão. Vou ver a brisa do verão afastar o mau humor e ver o que o gelo se torna quando está no calor. Eu não posso esperar para ver o que vão pensar. Meus amigos vão me achar mais legal do verão. O frio e o calor, os dois têm grau. Pôr eles juntos é natural. O inverno é uma época meio insoça, eu quero verão para virar. Um boneco de neve feliz, se a vida se complica, eu me apego então. Ao meu sonho de ficar no sol, relaxando a pressão. Com o céu azulzão e todos lá estarão. Para que eu faça demais o que o gelo faz no verão.